Quando ouvi a tua voz a me chamar, senti que era tempo de recomeçar, Então parei pra refletir, percebi o quanto eu estava infeliz, Vivendo a vida sem me preocupar, a ponto de me machucar. Aprendi, e nunca mais quero te abandonar, a minha vida entrego em teu altar, Eu sou todo teu. Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, O mundo precisa saber que eu te amo. Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, Quando ouvi a tua voz a me chamar, senti que era tempo de recomeçar, Então parei pra refletir, percebi o quanto eu estava infeliz, Aprendi, e nunca mais quero te abandonar, a minha vida entrego em teu altar, Eu sou todo teu. Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, O mundo precisa saber que eu te abandonar, ninguém vai me calar, Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, Agora sou vivo pra te exaltar, eu vou proclamar, ninguém vai me calar, Eu vou proclamar, ninguém vai me calar O mundo precisa saber Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo